Música Diferente de tudo e de todos Esse sexo está de volta Prepare seus ouvidos Ae, comédia Sente a pressão Música Atenção todas solteiras Então desce nesse instante Vai rebolando gostoso Ao vivo no canal funk Então aproveita aí Novinha tu vai sentar Atenção mulher solteira O sacote vai começar 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 Na verificada novinha zafada Então vem jogar pra frente Bem novinha, só fofinha Vai mexendo com a minha mente Vem que ela quer Vem que ela quer Pente, 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 pente Emporra tudo na mina carente Pente, pente, pente Emporra tudo na mina carente Pente, pente, pente Emporra tudo na mina carente Pente, pente, pente Emporra tudo na mina Se me vê de Glock Ela fica na vontade Se ela me vê de fuzil Ela fica na vontade Se ela vê o DJ e DK Ela fica na vontade De esfregar com a buceta Quando eu passo no playlist Esfregar com a buceta Quando ele passar no playlist Esfregar com a buceta Quando eu passo no playlist Esfregar com a buceta Quando ele passar no playlist Esfregar com a buceta Quando eu passo no playlist Procedimento que tu sabe O teu ser que desabem Coipa essa língua do boneca Que a cabeça escureca Vai no foc, foc Trepa, 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 trepa Vai no foc, foc Trepa, 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 trepa Se ele vê que tu sabe O teu ser que desabem Coipa essa língua do boneca Que a cabeça escureca Vai no foc, foc, foc Trepa, 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 trepa Atenção mulher solteira Esse acorde vai começar Atenção mulher solteira Esse acorde vai começar Atenção mulher solteira Essa voz vai começar Procedimento que tu sabe O teu ser que desabem Coipa essa língua do boneca Que a cabeça escureca Esse é o DJ Nonato, pô DJ Gama pro mundo, pô Esse é o DJ IDK Tudo melhor, né? É de bobeira É DJ IDK Robo, robo, moleque é .